O kart é a base para qualquer piloto, mas para Ayrton Senna foi a paixão de uma vida inteira. Foi uma corrida pura, uma corrida pura. Não houve nenhuma política, ninguém envolvido, mas foi uma corrida pura. Interlagos, palco da primeira vitória da carreira do Ayrton em 1973, quando ele tinha apenas 13 anos. Eu vou ter a honra de acelerar nessas curvas no Senna Day, um evento criado para celebrar a trajetória do campeão. A corrida em homenagem ao Senna foi disputada com os karts de aluguel, iguais para todo mundo. Cada um deles tinha um piloto profissional, um jornalista, convidados especiais e fãs. Pelo regulamento, a gente teria de se alternar na pilotagem de uma prova de duas horas de duração, incluindo pitstops para a troca de pilotos a cada 20 ou 25 minutos. O evento está de parabéns. Estou de ver essa molecada aí. Meu filho tem 11 anos. Tá, por aí, Renatinho! Meu filho, ele já assiste, conhece toda a história do Senna. Até, vou falar a verdade, por mais interferência até por do meu marido. Ele conhece a história toda. Ele vem, a camiseta já até está malhadinha, já de tanto que ele usa. Fã total do Senna. Então é muito legal ver um evento que não deixa o seu ídolo morrer. Que passe isso para as outras gerações. Cara, e será que eu me dei bem no sorteio aí das equipes? Cai com o Felipe Giafone, ex-piloto de Fórmula Indy, piloto da Copa Truck. Ele já está cronometrando aqui o carro da nossa equipe e é lógico que eu vou atrapalhar, né? Felipe, fala aqui para a gente qual é a estratégia, o que eu preciso ter na cabeça para participar de uma corrida de endurance como essa aqui do Senna dele. Cara, o nosso carro está em terceiro, hein? Ei, Renatinho! Ele está levando a 3.0 a mais, o seu pé é a 3.0 a mais. A Charol está guiando agora, ela anda muito bem. Está em terceiro, ela vai andar uns 20, 15 minutos ou duas horas de prova, né? É uma brincadeira no fundo, né? Que misturou alguns pilotos, tem jambolim, tem servidados, mas muito praquena fazer parte. Para celebrar os 25 anos sem o Ayrton, o legado dele continua, né? É isso que a gente vai celebrar sempre. A Comissão da Dicarte é firme, né? A nossa física, né? E assim como os pilotos convidados, todos começaram aqui também. Na minha época, o único lugar que eu tinha para a piscina em São Paulo era o Interlado. Só que você já pegou muito, muito chão, né? Legal, vamos lá, vamos embora e vai caber a mim a honra de terminar a prova, hein? Vamos ver como é que a gente termina aí. É verdade quando o Felipe diz que a gente começou com tudo. Quem largou com o nosso kart número 15 foi a Carolina Persona, que manda muito bem nos karts de aluguel e chegou a liderar a corrida. Na largada eu pulei para primeiro, logo em seguida eu já perdi o primeiro lugar, fiquei em segundo e depois fui recuperando, consegui passar o segundo colocado, mas eu não consegui chegar no Ariel, ele abriu uma distância boa. E agora estou morta. E a emoção de participar de um evento que você lembra aí o legado do Ayrton? Ah, é bem legal, né? O Ayrton, apesar de eu ser, era muito pequena, né? Quando houve o acidente dele, mas sempre acompanhei muito depois, né? Do acidente, acompanhei muito a história dele, sempre fui muito fã e admiro demais o Ayrton Senna. O Felipe assumiu o kart em seguida e manteve a gente na briga pelas primeiras posições. Mas aí trocamos de piloto e o nosso amigo não estava lá num dia muito inspirado. Na minha vez não tinha muito mais o que fazer, mas mesmo assim é claro que eu fui lá me divertir. Terminou a corrida, a nossa equipe ficou na décima nona posição, mas o mais importante para mim foi vivenciar guardadas as devidas proporções um pouco do que o Marcelo Santana, do que o Pedro Queirolo enfrentam lá no Império Endurance Brasil, né? Corridas de longa duração, trocas de pilotos e a gente teve tudo isso aqui. Foi uma excelente forma também de homenagear o nosso grande campeão Ayrton Senna. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho